O que quebra um pouco em relação ao pênalti é justamente essa situação de toda hora, não é mudança na regra, mas mudança na orientação, né? Aí o cara começa a se acostumar com uma orientação que indica que é pênalti, aí na outra semana já não é, então acaba quebrando um pouco... É porque os próprios árbitros e principalmente a famosa central do apito, que eu acho que é tão ruim quanto os árbitros e o VAR, parece que assim, pra ser pênalti eles parece que eles tem como se fosse uma régua... Fentacil. Uma régua invisível. Ah não, porque ele abriu um pouco, abriu um pouco, ah o braço dele tava num ângulo de 90 graus, assim, aí é pênalti. O cosseno do cateto... Tipo assim, tu sabe muito bem identificar quando uma bola vai... desproporcional não, vai sem querer na mão do jogador, aí tu olha, pô, o juiz marcar a pênalti, pô, tem nenhum porquê... Pô, o juiz tá de sacanagem, não tem porquê marcar a pênalti, mas o lance daquele, o jogador, acho que muitos jogadores, ainda mais quando o jogador ele sabe que... É um pouco meio que protegido pela arbitragem, acho que os caras já fazem isso na sacanagem, já meio que na ser vergonha isso. Eu vou jogar uma polêmica aqui, e eu vou voltar lá atrás. O segundo gol que o Arrascaeta fez contra o Corinthians, e tu pode pegar no YouTube e ver. A bola bateu na mão, acho que foi do João Gomes, a bola sobrou pro Arrascaeta, o Arrascaeta jogou... Ele jogou a bola desplicente, cara. Tipo, ele fez o lance, jogou desplicente e fez o gol. A orientação hoje é, se, por exemplo, eu tô na jogada, a bola tocou na minha mão e sobrou pra mim, aí eles marcam a falta. Agora, se tocou na minha mão e sobrou pra um outro jogador, companheiro meu, eles não marcam. Eu também acho isso errado, porque quando bate na mão, mesmo que seja de um atleta que não vai participar em seguida do lance, mas cai no pé do atacante, e o atacante vai lá e faz o gol, tu tá favorecendo o atacante a um erro.